a gente pode subir lá mais um pouquinho vamos lá para dar um tchau bora lá bora lá deixa eu levar levar o meu trambolho aqui olha tem vários docinhos aqui bonitinho também gostei desse aqui biscoitinhos ronco melhor gato um gato elvis ah pera aí acho que aqui embaixo da escada a conexão não funciona muito bem olha isso aqui que bonitinho podia estar de natal opa e o leite de gato gostoso sim muito bom depois você me conta a história do que foi exposto do ii rapaz começou mal essa história começou começou mal não deixe o gato sair não importa o que ele diga sei que estão tentando te convencer mas não deixe valeu já estou indo aí olha ela abriu a porta está todo mundo de olho todo mundo de olho para ver parará estou com uma música do joe d na cabeça mano está foda tem duas coisas que está na minha cabeça que não sai oliver 3 e joe d isso que eu nem gosto de música mas eu sempre reclamar e queria que você fosse mais musical eu estou tentando escutar música um pouco mais mas eu não consigo escutar música velho eu sei que isso pode parecer um absurdo para a maioria das pessoas que ficam escutando música o dia inteiro nossa como é difícil colocar isso com uma mão só mas eu não consigo me concentrar enquanto eu estou escutando música eu sou meio monotarefa para esse tipo de coisa ou eu escuto música ou eu faço o que eu tenho que fazer tá ligado mas eu estou com a tática de me prender nos clipes nossa senhora cara pera ai eu vou ter que largar a câmera eu vou ter feito isso desde o começo opa eu escutei um miadinho lá embaixo da minha live hein tem alguém escutando a minha live lá embaixo escutei alguém? não é da minha live hein é a gente também foi o sub do eras mon... quem? eras motrindade foi o teu sub capitão lá embaixo viu vamos nós tá deixa assim olha o fujão ali olha o fujão vai fugir não olha o fujão fica ai eras motrindade é isso? eras motrindade ei fujão voltamos só para dar tchau mesmo para os bichinhos são 8 e 30 que horas vocês fecham? não mentira a gente passou o tempo? ah então vamos embora não não vamos embora então não pelo amor de deus o senhor não tem família eu achei que era mais tarde meu deus eu não sabia desculpa a gente está tomando café lá embaixo tem mais um pessoal daí a gente achou que era mais tarde e sabia que eles já estão de Brasília? ah é? é e ontem eu vi o pessoal de Roraima para visitar ô luco de Roraima pô os caras vieram de Roraima para visitar? não tem gato em Roraima não é possível me dá tchauzinho para os gatinhos vem cá me dá tchau oh fofinho ih gostou de mim esse aqui ih que fofinho ih que fofinho tá todo carinhoso todo no carinho ih ih estão se lambendo ali tchau tchau quer falar comigo ou não? quer? opa então tamo junto é nóis cumprimentou vem cá de novo ah esse aqui tem um rabinho menor é um rabinho curtinho tem um rabinho curto que fofinho que fofinho vou fazer carinho na sua cabeça tá? hum ai que gostoso carinho quer falar com o chat? aqui ó fala com o chat oi chat tudo bem? é que fofinho ah os gatos que estavam tudo dormindo aqui já saíram fora só um paçoca ai tchau oi oi eu tava na frente o paçoca que é o dorminhoco né? o paçoca a gente chegou ele tá dormindo a gente foi embora e ele tá dormindo olha lá o dormindinho lá tchau paçoca opa desculpa cara opa foi mal ih ficou meio puto essa branquinha aqui também ó ela ficou com a bonda virada pra cá um tempão também bom vamos lá vai? vamos 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 liberar o pessoal não imagina pelo amor de Deus o que é isso? mas voltem voltaremos ó viemos acompanhados hoje de muita gente mas é do lado da minha casa também dá pra gente voltar várias vezes a louca dos gatos aqui ó tem uma menina aqui na roupa dela é a louca dos gatos deve ter adorado a live de hoje né? bora lá bora lá por favor tchau pessoal muito obrigada pessoal no caso dos gatos tchau pessoal tchau pessoal tchau gente tchau 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 viu obrigado qual o senhor lá mesmo? adu madu 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 caramba muito obrigado viu d la da praça mas d eu pela paciência tamo junto o conceito de vidro ele é muito complicado vai acabar o ano e eu ainda não sou patrocinado pela Crocs não é um absurdo isso eu sou o maior influencer de Crocs eu sou o maior influencer de Crocs do Brasil e eu só patrocino gente bonita eu não me conformo só tem modelo patrocinado pela Crocs eu não patrocino muito feio se destrancou a moça era pra fechar o cara me fez acreditar que eu tinha te trancado que susto tem duas chaves uma pra vocês e uma pra mim cavaleiros sempre desçam primeiro saber disso exatamente se a sua namorada cair da escada ela cai em cima de você e os dois morrem e o Ian tem uma voz muito gostosa o Ian tem uma voz muito gostosa você fecha pra gente por favor? é... não precisa não precisa claro que não eu fiquei mais feliz faz o comercial pra galera que tá assistindo aqui o Instagram, tudo bonitinho o Instagram é arroba rovó underline que é de café nós estamos na Vila Leopoldina aqui em São Paulo na Carneiro da Silva 28 abrimos de terça a domingo então assim, tragam a família tragam as crianças maravilha a criançada adora deitar no tapete e não só criança os adultos também também os adultos também os adultos também é... bom, muito obrigado valeu aí por ter deixado a gente encher o saco a câmera aqui mas agradeço voltem sempre quando quiserem fazer gatoterapia e a galera gostou bastante também aqui pô, o pessoal adorou bacana gostaram da comida? perfeito tudo maravilhoso deixa comer aí numa pequena parte volta pra experimentar a outra tem vários doces bons tá bom pô, muito obrigado imagina gente valeu é do lado de casa estamos pertinho aqui é, aqui é vizinho voltaram a ver valeu, obrigado tchau muito obrigado, viu pode sussurrar mais uma vez pra mim como você quer que eu sussurra? fala meu nome só se duvido o pessoal tá me zoando olha o pessoal na cozinha lá deixa quieto tchau tchau o pessoal tá me zoando curtiu, amor? ela queria dar essa voltinha aí foi legal? hum legal olha aí, ó o lugar aqui bonitinho rum, rum, cat, café não gostaram, chat? espero que vocês tenham curtido o nosso rolê aí, né? tava um tempinho sem fazer live problema no computador pelos meus créditos aqui fui eu que desenrolei Maju que desenrolou o rolê eu vim aqui e falei pode fazer live? posso trazer um cara pra fazer live? ó você tem que fazer mais isso tem achar lugares legais aí fala pô, meu namorado é chato ele pode ir lá com uma câmera? tá ligado? para de se autodepreciar não, não é a minha autodepreciar é só ter consciência de que me odeio vamos pedir um berzinho pra ir embora agora obrigado Maju pelo rolê olha aí de nada, gente o preço do lugar da comida dá pra um estagiário pagar? dá, cara dá quanto que era ali o... acho que o petit gâteau que eu comi era 12 reais ahn... puta, não lembro o preço do resto das coisas eu pedi uma bebida alcoólica também, mas não lembro não vou lembrar o preço agora, né? o preço da bebida você não tem? é, mas ó vê no Instagram, pô procura no Instagram deve ter o cardápio lá no Instagram aí dá pra ter uma ideia mais ou menos mas independente da comida da bebida acho que o legal ali também é o rolê do gatinho, né? ver os gatinhos e tudo mais olha que restaurante chique que tem aqui nossa a gente já veio aqui sabe? pô, eu tava fazendo sustência aqui eu ia falar pô, você merece eu vou te trazer agora não vou trazer mais ah, se eu fizer hoje? eu ia te trazer hoje eu ia me trazer já tô aqui agora perdeu a chance vamos pedir o Uber aí vamos andando até ali? pode ser? você precisa ir na farmácia? porque a Maju usa a farmácia como se fosse um supermercado, tá ligado? olha lá o Batman capoeirista falou valeu, moro aí do lado aonde você mora, ô Batman? Batman capoeirista onde será que o Batman capoeirista mora? olha esse rolê o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? não, eu vim pegar um boné pro rapaz ah tá, achei que era comigo não não entendi, foi nada você entendeu alguma coisa? ué, ele falou alto chegou e tá falando que eu tava sozinho entendi, foi não, será que era o Batman capoeirista? aquele cara? será? será? ele tinha cara de capoeirista de Batman de Batman nem tanto não é Oliver Tree vai lá Oliver Tree total ah, tô viciado nas músicas do Oliver Tree os clipes dele são muito fritos tá escutando um barulho aqui? bota a câmera aqui não é mentira, não faz isso ué, como é que tem jeito? esse lugar é abandonado tem gente aqui, hein tem gente aí? ué ué tá rolando um rolê aí, mano foge o sítio foge não, hoje eu não tô hoje eu tô equipado pra fazer live indoor eu não tô não tô equipado pra fazer live outdoor, não eu tenho esquemas diferentes pra fazer live quando eu tô andando na rua e quando eu tô dentro de um lugar ah, entendi por exemplo quando eu tô andando na rua eu trago o celular velho pra virar chat eu tô com o celular novo eu não posso ficar aqui, ó de iPhone aqui eita, vamos ver o chat entendeu? é uma burrice dá pra pesar de graça aqui? dá ai, que bom adoro pesar de graça eu vou com a mochila mesmo façam suas apostas ai meu Deus do céu puta que pariu, Maju ah, mas essa mochila pesa muito, Maju essa mochila deve pesar uns 20kg olha, tem me chamando de gordo é absurdo, gente calma aí calma aí, mochila é muito pesada, pessoal e outra eu tô carregando vocês nas costas, né? não é bem assim pesa sem a mochila? não, também não preciso me expor a isso, né? mas eu devo estar pesando uns... quanto que deu? 90? mochila... não, eu tirei umas coisas na mochila a mochila deve estar pesando hoje uns... uns 8 uns 8kg, vai peraí tu não ia na farmácia, porra? não, não vou tu vai estar aqui pra ir na farmácia uai, eu não falei que precisava aí você perguntou eu não mais quem disse que precisava aí não preciso tô louco então vamos finalizar a live tá bom chat, espero que vocês tenham gostado do passeio do rolezinho de hoje fazia um tempo que eu não fazia live por problemas técnicos no meu PC fiz um teste ontem no meu PC deu tudo certo funcionou legal e também hoje a Maju desenrolou esse rolei RL pra nós, tá? e o chat tá mandando carinha de choro sabe o que eu descobri na retrospectiva da Twitch? hum que a carinha de choro é o emote mais utilizado da minha live sério? sério eu não sei se isso é bom ou se é ruim ah, é bom porque é quando você desliga a live todo mundo fala é, mas pô é um emote triste é o emote mais usado, tá ligado? ah, mas tem que ver o contexto é é, não, o contexto então é bom ó, tem gente mandando tchau Maju aí dá um tchau pro chat tchau, gente tchau tchau chatzinho muito obrigado pelo passeio aí com a gente obrigado pela companhia espero que vocês tenham curtido até uma próxima feliz natal se eu não ver vocês exato eu vou ver vocês antes fiquem tranquilos, tá? vai dar tudo certo até uma próxima valeu valeu CEP aí pelo auxílio é nóis um beijo pra vocês tchau, tchau tchau fui miau